Turma, vamos fazer um peixe? Peixe assado, peixe cozido, peixe sopado? Não, é o tapete de peixe. Eu tenho já um tapete de peixe, mas ele é mais elaborado, mais divino. Esse eu fiz assim, rapidinho. Vocês vão acompanhar aqui como é fácil fazer um tapete peixinho. Ah, é muito lindinho o tapete peixinho. Quer esse molde? Então me segue nas redes, porque todo molde novo que eu faço, gente, eu publico na minha rede social, no Facebook e no meu grupo no WhatsApp. Então quem me segue pega no 0800 em foto, tá? Não em PDF, tá? Quando eu faço PDF, ele já vai pro caderno de molde, tá? Então você que me acompanha vai ter um molde de graça. Você que chegou aqui, caiu de paraquedas aqui no meu canal, então se inscreve, compartilhe, dá like, tá? E vai na minha rede social lá e entra também, porque aí todo molde que eu fizer, você passa recebido, tá bom? Porque ele fica só sete dias nas minhas redes sociais. Depois, ó, o gato comeu. Então vou mandar uns beijinhos rapidinho, rapidinho, rapidinho. Aguenta aí. Luzia Prisã de Olímpia, São Paulo. A Terezinha de Tubarão. Eu fiz um peixinho, Terezinha, não fiz tubarão não, tá? De Santa Catarina. A Isilda de Reginópolis, São Paulo. Quer beijinho? Quer beijinho? Posta aqui que eu mando um beijinho pra você, tá certo? Quer minha calculadora? Acesse aqui embaixo, faça um zap que você pode adquirir tanto minha calculadora quanto os meus moldes, tá bom? Então, vamos ao que interessa? Por quê? Por que tá bom, a festa? Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A Terezinha e Cláudia Lá, que se apresentando pra mais um Naça de Laça. Bem, tudo. Nascendo uma ideia. Olha, fiz um molde de um peixe, tá? Aqui, acabei de fazer esse molde. Ele tem 69 de comprimento, tá? A parte mais larga aqui tem 35,5. Eu quero fazer esse peixe aqui, ó, com essa parte aqui, ó, em patchwork, aquilis e aquiliso. Então, o que que eu pensei? Eu vou usar essas duas cores aqui, ó. São pedaços que eu tenho, tá? Você pode fazer, gente, com um patchwork colorido. Vai ficar legal também, tá? Mas como eu tô afim de fazer um tapete azul, tá? Você pode pegar várias faixas e colocar aqui do jeito que eu vou colocar. Quer dizer, nem sei ainda qual é o jeito que eu vou colocar, gente. Tá brotando a ideia aqui agora. Então, essa parte aqui vai ser um patchwork e essas duas partes aqui, ó, serão as lisas. Então, eu vou cortar isso aqui em tiras de 5 centímetros e vou colocar uma do lado da outra, tá? A ideia é mais ou menos essa. Como eu vou fazer na... Bem, turma, essa manta, ela tá muito amassada, olha. Ela não tá retinha e eu precisaria dela bem retinha pra eu poder fazer o que eu quero. Então, o que que eu vou fazer? A manta eu vou colocar... Porque eu queria costurar na manta. Fazer o patchwork na manta. Só que não vai dar, porque, tá vendo? Ela tá muito enrugada. Então, essa manta aqui não vai dar pra eu fazer o que eu quero. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer, gente, um patchwork, já que aqui tem 35, vou fazer com 38, mais ou menos, costar faixas com 38 centímetros e fazer esse patchwork aqui por fora, tá? Vou cortar faixas de 5 centímetros, porque eu acho que 5 centímetros você perder no e-mail fica um tamanho legal pra você identificar as cores, tá? Então, eu vou cortar faixas nessa cor e nessa cor aqui, tá? E vou emendar uma na outra. A gente não dá pra fazer de um jeito? A gente faz de outro, tá? Pronto, tô, tô, cortei aqui algumas faixas, eu não sei quantas faixas vai ter aqui nesse tamanho, tá? Mas cortei, então eu vou fazer o seguinte. Como aqui, gente, pra lá, eu vou botar o azul escuro, então eu vou ter que começar a minha faixa aqui com o claro, tá? Então vai ser assim, ó. Azul quadriculado, direito com direito, vou emendar aqui, passar um pezinho de máquina, desvirar, bater no ferro, venho com outro azul, ó, direito com direito, desviro, tá? Bato o ferro e assim, extensivamente. Então vai ficar um claro e escuro, claro e um escuro. Eu vou fazer essa parte aqui, tá? Daqui até aqui. Tá bom? Aqui, gente, vai ter que terminar com o claro, tá? Eu tô dando esse limite aqui, mas conforme for, eu vou movimentar isso aqui de forma que a faixa aqui termine clara e aqui termine clara, tá? Bem, então, ó, coloquei, tá? Ainda não bati as costuras, gente, não precisa abrir essas costuras não, tá? Você pode bater assim, aberto, assim, mas tem que passar o ferro pra ela ficar bem esticadinha, tá vendo, ó? Tá? Já medi aqui, ó. Aqui, ó. Agora, gente, o que que eu vou colocar? Um pedaço azul escuro pra cá e um pedaço azul escuro pra cá, tá? Vou fazer aqui, ó, a costura aqui e a costura aqui, tá bom? Qual pedaço você vai colocar, gente, aqui, ó? Ó, vou botar aqui assim, ó, pra vocês verem melhor. Acho que assim fica melhor. Ó, ainda não tá passado, né? Mas é mais ou menos esse tamanho aqui. Aí, vou cortar aqui um pedaço de tecido aqui, ó, e vou emendar aqui nesse azul e cortar um outro pedaço aqui e emendar aqui, ó, tá? Pra eu poder tirar a cauda, tá bom? Gente, não bota pedaço certo, não. Você vai botar um pedaço dessa largura aqui mesmo, tá? Porque senão vai dar burro com 30, tá bom? Aqui a mesma coisa, tá? Não vai cortar aqui um pedaço aqui assim, não, ó, porque não vai dar muito certo, não. Se você quiser cortar... Aqui até você pode cortar um pedaço aqui maior, tá? Pode fazer assim, ó. Cortar aqui um pedaço maior aqui não tem problema, não. Mas aqui por causa da cauda aqui embaixo é mais complicado, porque tem a ponta aqui, ó. Mas se você quiser fazer assim, ó, deixando um espaço, tudo bem. Tá? Aqui, ó. Se você aqui embaixo, você quiser cortar, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Um espaço assim, ó. Se você quiser fazer assim, ó, cortar aqui assim, tá? Porque o tecido é grande, tudo bem, tá? Entrar aqui assim, ó, mas aí vocês que sabem, tá? Mas tem que cobrir a cauda e ainda sobrar um espaço, tá? Porque isso a gente vai colocar na manta. E conforme a gente coloca na manta, isso tudo, ó, abre. Tá bom? Gente, olha só. Cortei aqui a parte de baixo, tá? Agora, presta atenção, gente. Se você chegar aqui e emendar aqui, ó, tá? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas você tem que ver se tá sobrando, ó, se você emendar ali, ó, se tá sobrando pra cá, tá? Cuidado. Porque se você colocar isso aqui assim, ó, tem que tampar esse pedaço aqui. Então, isso aqui tem que passar daqui, ó. Ó. Tem que passar. Então, esse tecido aqui vai vir mais aqui em cima. Então, cuidado aqui, ó. Ó. Deixa eu botar aqui por baixo, ó. Cuidado. Na hora de você fazer a emenda. Por isso que eu falo pra vocês cortarem maior, pra não ter esse problema. Tá bom? Então, aqui em cima, a mesma coisa, tá? Vou cortar o outro pedaço pra cá. E vou chegar aqui, ó, direito com direito e colocar. Aqui a mesma coisa. Direito com direito e colocar. E vou pro ferro pra abrir esse tecido. Pronto. Bati o ferro, tá? Estiquei bem o tecido. Tô colocando aqui o peixe pra eu saber aqui, ó, mais ou menos aonde é que vai. Tá? Ó. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar aqui, ó. Tá? Acertar aqui, ó. E cortar aqui. Porque eu vou pegar esse tecido todo e colocar na manta. Tá? Então, eu vou cortar uma manta do tamanho desse aqui. Mas, primeiro, eu vou cortar aqui o tecido, ó. Aqui, ó. Eu não preciso de uma manta desse tamanho. Então, eu vou cortar aqui, ó. Deixando sempre um espaço, tá, gente? Ó. Vai ser esse, mais ou menos, o espaço pra gente poder trabalhar na manta. Aqui, ó. Posso cortar aqui esses pedaços aqui, ó. Que não vai interferir em nada. Tá? Pronto. Agora, vou colocar isso aqui tudo na manta. Pronto, gente, ó. Tá vendo? Já colei. Gente, essa aqui é a manta R1, tá? Ela é áspera desse lado e tem um tipo de algodãozinho desse lado aqui que você sente, tá? Então, você vai pegar o ferro, vai pegar o tecido, tá? O lado direito virado pra cima, vai colocar aqui, ó, em cima do lado poroso, vai vir com o ferro em algodão, tá? O ferro tem que estar em algodão. Nada de brinho diz, em algodão. Senão, você vai queimar o tecido, queimar tudo, tá? Você vai colocar o ferro, conta de 1 até 10 e anda. De 1 até 10 e anda. Por quê? Porque o calor do ferro tem que soltar a cola e aderir o tecido, tá? Quando tiver assim, ó, coladinho, ó, aí tá pronto. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Gente, se eu fosse fazer daquele jeito que eu falei, eu ia automaticamente colocar a manta e a faixa junto, tá? Mas como a minha manta tá muito embolada, então eu não fiz assim. Eu fiz primeiro o tecido, só que agora o que que vai acontecer? Eu preciso fixar esse tecido na manta, porque senão ele vai soltar, vai ficar frouxo. Então, o que que eu posso fazer? Ou eu vejo e sigo aqui essa linha aqui, ó, vejo aqui quanto é que tem de linha aqui, ó. Vamos ver aqui, tem 4, tá? Mais ou menos 4. Passo uma linha aqui em cima disso aqui, depois eu vou daqui pra cá, ó, vou marcando 4 em 4, tá? Daqui pra lá vou marcando 4 em 4, pra fixar isso aqui. Aí é com vocês, como é que vocês vão fazer? Ou simplesmente chegar aqui, ó, passo uma linha reta aqui, ó, tá? Pra fixar, mas eu vou dizendo pra vocês, é, quanto mais tiver fixo aqui, melhor, tá? Se você chegar aqui, pegar uma linha, passar aqui no meio, uma aqui, outra aqui, não vai ficar um trabalho bonito, tá? Nem bem acabado. Então, se aqui você vai dar de 4 em 4, então faz de 4 em 4, no máximo, gente, de 5 em 5, tá? Pra ficar um trabalho bacana. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui, não. Acho que eu vou fazer, sei lá, não sei se eu vou fazer um caminho de bêbado, não sei se eu vou fazer de 4 em 4, de 5 em 5. Aí eu mostro pra vocês depois, tá bom? Mas eu vou fixar essa manta nesse tecido. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Esse molde aqui, gente, ele é um molde novo, tá? Então, eu ainda não vou ter ele em PDF. Então, eu vou deixar nas minhas redes sociais, não no Instagram, porque o Instagram não aceita, tá? É, pode ser... no Instagram, não sei. Vou deixar no meu Facebook, no meu grupo e no Ateliê Calde Velasco e no meu grupo, no WhatsApp, esse molde em foto, tá? Aqui tem o tamanho, tudo direitinho, se vocês quiserem, vocês imprimem, vocês podem pegar a foto e imprimir, tá bom? Ele ainda não está à venda, porque todo molde novo que eu faço, eu coloco no 0800 pra quem me acompanha. Fica 7 dias, gente, depois desses 7 dias, não adianta me pedir, tá? Esse molde, porque ele... vocês só vão ter acesso a ele quando ele entrar no caderno de moldes, tá bom? Então, quem me acompanha, tem esse pulinho do gatinho, tá? Quem me acompanha, pega os meus moldes logo assim que eu faço, tá bom? Se você não pegou esse, então passa a me acompanhar, que daqui pra frente você vai pegar todos os moldes. Bem, turma, já fiz aqui, ó, um patchwork maluquinho aqui, tá? Tá? É... já segurei bem. O olhozinho, o olho... o olho, turma, eu vou colocar esse botão aqui, tá? Vocês podem fazer em feltro, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer em tecido, depois vocês fazem um acabamento em volta, o olhinho. Eu tenho esse botão aqui que parece um olhinho, então eu vou colocar esse botão aqui, ó, tá? No olhinho. A boca... meu peixe vai ficar sem boca. Só com o olho, tá? Agora, o que que eu fiz aqui, gente? Isso aqui é um algodão cru, tá? Eu cortei aqui, ó. Como essa manta não é a R2, ela é a R1, eu vou ter que colocar aqui, ó, a cola temporária. Tá? Aqui, ó. Cola temporária. Quem não tiver alfineta, gente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e adesivar e prender aqui o meu forro, ó, tá? Colocou, gente, ó, do meio pras pontas, você vai, ó, fixando, tá? Aonde não tiver, vocês vão colocando. Isso aqui, gente, não segura nada. Isso aqui é só pra auxiliar na hora da gente terminar aqui o serviço, tá? Fazer o acabamento aqui terminando o serviço, tá? Então, já sabe. Ele não segura muita coisa, não. Ó, aqui, ó, ficou sem aqui, tá vendo? Ó, então tem que tirar e colocar de novo. Feito isso, gente, ó, o que que nós vamos fazer? Pegar o molde, colocar aqui em cima e nós vamos desenhar aqui, ó, o peixe, tá? Ou você faz isso com a canetinha que apaga, ou você faz isso com o giz de alfaiate, tá bom? Só fazer o contorno. Vamos prender isso aqui. Eu costumo colocar um peso aqui em cima, tá? Ó, essas linhas aqui, elas têm que estar retinhas aqui, tá, gente? Essa linha que a gente fez aqui, ó. Pra gente poder... Nosso peixe ficar bem pirrido. Ó. Tá? Aí, agora, nós vamos desenhar aqui, ó. Aonde for o azul claro, gente, que o branco não vai aparecer, aí você faz de caneta, tá? Aí você faz de caneta. Ó. Porque o branco aqui só vai aparecer no azul escuro, ó. Olha lá, ó, tá vendo? O branco só aparece no azul escuro. Então, eu vou fazer esse contorno todinho aqui. Pronto, gente. Já passei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura reta aqui, ó, em cima dessa linha aqui, mas pelo lado de dentro, tá? Por quê? Porque a caneta é fina. Se eu passar isso aqui pelo lado de fora, vai ficar torto. Então, eu passo em cima aqui da caneta e aqui no giz eu passo pelo lado de fora, tá bom? Pronto. Agora, o que que você vai fazer, gente? Você vai cortar isso aqui com meio centímetro aqui, ó, de distância, tá? Ó. Meio centímetro, nem um centímetro, nem menos de meio, tá? Meio centímetro, porque nós vamos colocar aqui o viés pra fazer o acabamento, tá? Então, a gente corta aqui com meio centímetro apenas. Aí, turma, já cortei, tá? Ó, cortadinho direitinho, bonitinho. Viés aqui, gente, você pode colocar preto, pode colocar azul claro, pode colocar o azul escuro. Aí, vai do jeito que você achar melhor, tá? É você dobrar o viés no meio, ó, de forma fácil, tá, gente? Chega aqui, escolhe a parte mais reta que você conseguir encontrar, ó. E vai prendendo ele aqui, tá? Vai prendendo ele todinho. Aqui, gente, pra fazer esses cantinhos aqui, é muito fácil, ó. Você tá vindo pra cá, não tá? Ó, você tá indo pra lá, não tá? Segura aqui bem na beiradinha, abre aqui, ó, e faz essa curvinha aqui, ó. E pronto, você fez aqui um cantinho mitrado, olha. Tá? Aqui embaixo, a mesma coisa, gente. Ó, segura aqui, ó. E faz, tá? Se você quiser, você faz até reto, assim, ó. Ó. Pra ficar só abauladinho. Tá bom? E aqui no biquinho, a mesma coisa. Você tá vindo pra cá, ó. Você tá vindo pra cá. Segura aqui, abre, ó. E faz o cantinho mitrado. Tá bom? Pra terminar, gente. Você começou aqui, não foi? Ó. Aí você vai vir aqui, vai dobrar aqui. Ó. Aí você tá vindo aqui, ó. Você vai dobrar aqui, vai passar por cima. Primeiro você passa por cima, corta, deixando sobrar um pedaço. Dobra aqui, ó. E vai finalizar aqui, assim, ó. Essa é a forma mais rápida de fazer. Pra ficar uma emenda bonita, aí tem outras formas de pregar viés. Aí você dá uma olhadinha nos meus vídeos de como colocar viés, tá bom? Então, vou colocar isso aqui e prender aqui o meu olhinho aqui, ó. Porque o meu olhinho é um botão. Vou prender aqui o meu olhinho, ó. Aí. Viu como é que parece mesmo, ó? E o meu peixinho tapete vai estar pronto. E é isso, né? Vamos mostrar o meu peixinho. Meu peixinho ficou bonitinho. Não sabe se ficou bonitinho porque ainda não tem o viés, né? Mas eu vou mostrar pra você. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever. Dá like, tá? Compartilhar, fazer tudo que tem que fazer. Participar das minhas redes sociais. Esse peixe vai estar nas minhas redes sociais, tá bom? E foto pra quem me acompanha. Por sete dias. Depois, ó, volta. Tá bom? Quer minha calculadora? Quer meus moldes? Quer meus cadernos? Acessa aqui embaixo que tem meu telefone. Como vocês entrarem em contato comigo? Como vocês adquirirem os meus moldes e minha calculadora? E essa dúvida, você quer? Então, eu vou dizer pra você. Primeiro, eu vou mostrar o peixinho. Olha o peixinho como é que ficou. Olha, olha o meu peixinho. Olha o meu peixinho. Olha o meu peixinho. Ficou um espetáculo pro peixinho, né? É assim, gente. É assim da hora. É assim. Olha. Olhinho no meu peixinho. Tá vendo? Ficou lindo. Olha o viés que eu coloquei. De poa. Azul ali. De poa. Tá vendo? Você pode modificar, viu? Não só o azul. Mas o azul. Gente, com um lucro de mais ou menos 65%, 70%, é R$ 49,90. Se você quiser botar 100%, vende a R$ 57,00. Tá bom? É isso aí. Tá feitinho. Agora você já tem o preço. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.